Olá, oitavo ano, tudo bem? Professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa terceira parte de história sobre a Revolução Francesa. E nós vimos nas aulas anteriores a situação da sociedade francesa anterior a 1789. Então, eu tenho uma sociedade dividida em três estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Claro, nobreza e camponeses, burgueses, sãs colotes, então o resto da população. Então, eles estavam insatisfeitos com a cobrança de impostos indevidas ou mesmo injusta, porque só quem pagava os impostos era o terceiro estado. Então, ainda tinha uma sociedade, principalmente no campo, vivendo como se estivesse no feudalismo. Uma sociedade servil, vamos dizer assim. Então, causava muita insatisfação. Os gastos desnecessários da realeza francesa, os gastos e envolvimentos em situações que não lhe traziam benefícios e nem serviam para nada. No caso, um conflito, uma guerra com a Inglaterra, financiando guerras da Inglaterra. Outro ponto, a crise natural afetando diretamente na camada mais pobre, ou seja, a chuva, um inverno forte e uma seca que vieram um atrás do outro e agravando cada vez mais a situação dos necessitados, dos pobres e camponeses que dependem muito de um clima bom para poder praticar a agricultura. E também as camadas sociais e seus objetivos. Então, tem a burguesia com o objetivo, a burguesia crescendo. Eu tenho representantes do clero também insatisfeitos. Então, a Revolução Francesa não se faz apenas de uma reivindicação do Terceiro Estado, mas sim com o apoio de parte do clero, com o apoio dos nobres também, de uma boa parte dos nobres. Aliás, de uma pequena, mínima parte dos nobres, mas que apoiavam e influenciavam bastante. Então, eu tenho uma revolução aí, um período pré-revolucionário, de constantes conflitos e incertezas. que o Luiz XVI, o rei Luiz XVI e sua família não vão levar muito a sério. Vão achar que é apenas uma revolta popular, que isso vai passar, que as forças militares do governo vão conseguir acabar com as revoltas, acabar com os objetivos deles, da camada mais inferior. E aí, isso vai fazer com que o rei relaxe. E quando o rei se dá por si, se dá pelo que está acontecendo, já vai ser tarde demais e ele, lá para frente, vai perder a cabeça, literalmente. A crise econômica. O rei Luiz XVI não conseguia prover reformas eficazes para tirar a França da crise, impedidos pelos interesses dos próprios nobres e clérons. Então, quando eu falo em impedidos pelos interesses, não tinha o porquê eu mexer na economia, não tinha o porquê eu deixar de comprar minhas roupas, eu deixar de comprar os luxos, investir em coisas desnecessárias, se não está faltando para a nobreza nem para o clérons. Mas a camada social, que é a base de tudo ali, é o terceiro Estado. E quando o terceiro Estado começa a perceber que ele é a camada que sustenta toda essa monarquia, toda essa sociedade, eles vão acordar, né? Lembra de uma imagem que passamos antes, na aula passada? O terceiro Estado acordando, pegando armas e indo para a luta por direitos, por deveres, por mais participação. Então, aí, eu tenho uma representação da monarquia nessa imagem aí. A bomba da monarquia, o luxuoso traje monárquico envolto a tudo isso aí, que é mais simbólico, né? Mais símbolo de uma monarquia luxuosa, como era a da França. E a população é o contraste de tudo isso aí. Os Estados-Gerais, diante de muita pressão, o rei Luís XVI se viu obrigado a convocar os Estados-Gerais. A decisão final, no entanto, seria sempre a faculdade da notícia. Vamos explicar o que foi esses Estados-Gerais. O rei estava muito pressionado pela burguesia, por grandes comerciantes, estava pressionado por uma boa parte da camada da população. Então, o rei precisava dar uma resposta para os seus súditos. E cem anos que não se convocavam os Estados-Gerais. E esse Estado-Gerais foi convocado. Os Estados-Gerais é a reunião de representantes dos três Estados. Do primeiro Estado, do segundo Estado e do terceiro Estado. Um representante de cada. E aí eu tenho uma votação. E nessa votação, eu tenho um voto para cada Estado. Sendo que sempre o primeiro e o segundo Estado nunca vão contra os seus privilégios. E o terceiro Estado sempre vai perder, porque é apenas um voto. Então, isso causou muita revolta na população, nos burgueses. Causou muita revolta, porque uma das questões principais era se o primeiro e o segundo Estado deveriam pagar imposto. Então, só quem manteve foi o terceiro Estado como pagador. Então, isso causou revolta cada vez mais. Não levaram em consideração a participação política. Não levaram em consideração nenhum tipo de privilégio dado ao terceiro Estado. A pedido do terceiro Estado. E aí, o que vai acontecer? Aí eu tenho uma imagem da reunião na sala de jogos. Que eram representantes do terceiro Estado. Eles vão sair daí inconformados e vão para uma sala de jogos lá próxima. Lá ao lado da Assembleia dos Estados Gerais. E aí, eles vão para lá. Lá, eles vão declarar o direito do homem e do cidadão. Vão fazer uma declaração do direito do homem e do cidadão em busca de uma nova Constituição. E isso que o rei não ia aceitar. Uma nova Constituição, o rei não ia aceitar uma mudança nas leis da França nesse momento. Ainda mais favorecendo quem lhe fornecia a mão de obra. Então, o terceiro Estado vai para lá. Proclama a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Isso vai gerar muita revolta. Em 15 de junho de 1789, o terceiro Estado transforma os Estados Gerais em Assembleia Nacional. Em 9 de julho de 1789, juntamente com muitos deputados do baixo clero, os Estados Gerais proclamam-se a Assembleia Nacional Constituinte. Então, a gente já viu uma participação aí do clero para ajudar a questão do terceiro Estado. O que nós já vimos até agora? Vimos um período pré-revolucionário, a insatisfação, principalmente do terceiro Estado. E aí, sob pressão, o rei Luís XVI vai convocar os Estados Gerais. Os Estados Gerais não deu resultado, os representantes foram para uma sala de jogos e declararam a Assembleia Nacional. Agora, vai se chamar os Estados Gerais a Assembleia Nacional em busca de uma nova constituinte. Então, a partir de agora, o Estado Gerais vai ser chamado de Assembleia Nacional Constituinte. E eles vão tentar elaborar leis e uma nova constituição que dê mais poderes ao terceiro Estado. Então, a partir daí, a reação do Luís XVI foi colocar o exército de prontidão para acabar com o desejo do terceiro Estado, de mudar a política francesa. E aí, a gente vai ter um momento muito simbólico da Revolução Francesa, que é a queda da Bastilha. Um momento muito violento, mas também... A Bastilha era como se fosse um depósito de armas, era um quartel desativado, uma prisão desativada. E aí, a população de Paris, apoiando a Assembleia Nacional Constituinte, no dia 14 de junho de 1789, tomou a prisão da Bastilha, o que se tornou o marco da Revolução Francesa. Cada um desses que lutavam para tirar o poder do Luís XVI, apoiavam a Assembleia, foi para a Bastilha, em marcha, com foices, com armas, com tochas, e destruíram a Bastilha. Tiraram tijolo por tijolo, com as mãos. Essa era a fúria da população, e Luís XVI ficou apavorado com a situação. O exército não conseguiu proteger ali a Bastilha. Então, o Terceiro Estado estava conseguindo uma revolução. Então, aí eu tenho a imagem, e a gente vai perceber que algumas pessoas daí são nobres, e também poucas pessoas fazem parte do clero, mas que ajudaram na queda da Bastilha. Isso se torna um símbolo máximo da Revolução Francesa, com o clero. Com a revolta do povo, com a revolta, com o querer de novos ares, com uma nova revolução, uma revolução capaz de dizer, olha, nós temos direitos, nós somos iguais, nós somos humanos, então temos os mesmos direitos de qualquer outro. E aí, a França toda se torna um caldeirão. E no interior da França não foi diferente. A notícia da queda da Bastilha correu, a notícia de levantes contra o governo correu, e no interior da França os camponeses, percebendo a fragilidade da nobreza francesa, partiram para enfrentamento. Uma onda de sacas e destruição pairava no país. E aí, os camponeses começaram a marchar em direção às cidades, em direção a castelos, em direção à casa dos nobres, para saquear, para roubar alimentos. E causaram um grande medo, que foi o período que ficou conhecido como um grande medo. E aí, a gente tem a marcha dos camponeses, com seus foices, machados, entendeu? Em busca de uma melhor condição de vida, em busca de privilégios. E, a partir daí, o rei começou a ficar realmente apavorado com a situação que estava acontecendo. No dia 4 de agosto, a Assembleia Nacional aprovou a abolição dos direitos feudais, inclusive da servidão, que era o desejo, principalmente, da galera que estava lá no campo. Ainda em agosto, foi promulgada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E, a partir daí, o ideal de igualdade, liberdade e fraternidade começou a florescer na França. Cada vez mais, ser realidade na França. E aí, eu tenho uma imagem do Lela Trox, que é a liberdade guiando o povo, de 1830, com a bandeira, com as cores da França, sob os seus mortos. Esses mortos aí são o sangue, representa o sangue de cada um que lutou por uma nova constituinte, que lutou pela Assembleia Nacional, que morreu em prol da Revolução. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem aí alguns principais pontos. liberdade e igualdade das pessoas perante a lei. Direito à propriedade individual. Democratização de acesso a cargos políticos, ou seja, que todos possam participar, tanto o primeiro como o segundo estado e o terceiro, só que não da forma como foi nos estados gerais, com um voto de cada estado, um representante, mas sim o voto por pessoa. E, lógico, que a camada maior, com mais de 90% da população, é a camada rural, com a camada mais pobre da cidade, então, com os burgueses, então, eles formam a grande mata. Então, teria, sim, o direito de lutar por cargos políticos, já como tinha uma grande representatividade. Liberdade de pensamento, de opinião e religiosa. Necessidade de aprovação do povo para decretação de uma lei. O povo deveria saber. O povo deveria nortear como seria a legislação ali naquele local, local ou em determinado local ou na própria França. Direito de resistir à tirania do governo, de reivindicar, de fazer protesto. Isso aí, vocês percebam que são pontos importantes que são fundamentos da nossa sociedade hoje. Então, essa revolução foi muito importante para tudo que nós vivenciamos hoje no Brasil. Nós podemos reivindicar determinado político, a ação de governo. Nós podemos investigar, nós podemos criticar de forma construtiva e respeitosa. Então, temos esse direito. E aí, a gente vai analisar uma questão. Leia a mensagem que fora distribuída durante a Revolução na França. Esse cartaz aí, era num cartaz que era distribuído, eles jogavam no chão para que as pessoas pudessem pegar. E é uma forma crítica de falar do governo, de falar da sociedade do que está acontecendo. Então, eles utilizavam muito isso. Pegavam nas paredes e o cartaz dizia o que é o terceiro Estado. E aí, respondia tudo. O que ele foi até agora na ordem política? Nada. E que ele quer tornar-se alguma coisa. Então, está muito claro que o terceiro Estado aí era a camada desfavorecida. Mas por que ele diz que ele era tudo? Porque ele era a maior parte da população. Porque ele era a base dessa sociedade. Ele que alimentava as outras camadas. Então, ele era tudo no Estado francês. O que ele foi até agora na ordem política? Ele tinha participação política? Não. Tinha voz na política? Não. Então, ele não era nada. E o que ele quer? Tornar-se alguma coisa. Ter direitos políticos. Ter cargos políticos. Fazer parte, realmente, daquela sociedade. Direitos e deveres iguais para todos. E não importa se era a primeira, segunda, terceira camada ali. o importante é que eles queriam ter direitos iguais e liberdade de expressão. Então, a Revolução Francesa foi extremamente importante para deixar esses legados para a gente. Legado de Constituição, o legado de direitos e deveres do homem, do cidadão. Numa sociedade, muitas vezes, que discriminava, muitas vezes, que separava, que marginalizava. Então, a partir desta Revolução, nós vamos conquistar direitos e deveres. Tá? E na próxima aula, vamos estudar mais uma parte da Revolução Francesa. Vamos estudar a reação absolutista e outras fases dela. Tá? Então, eu conto com vocês na próxima aula. Um bom estudo a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas